Não, não bota essa pimenta não. Eles reclamam toda vez. Não, põe a pimenta assim. Cara, não tá dando esse... Você bateu com o quê? Com o fuê? Aylan, bota mais um novo. Eu já pus quatro. Tá muito dura. Festa um pedaço, Aylan. Frita pra você ver. Aylan, tira da pressão. Vai mais um pouquinho ainda. Põe a massa primeiro, põe a massa primeiro. Não, corta agora, corta depois. Põe a massa primeiro. Depois, recheio, senão vai vazar. A massa cai toda. Frita pra ver como vai ficar. Cara, o mezanino, quando ajuda, ajuda. Mas quando atrapalha também, só atrapalha. Não, cuidado pra não abrir esse trem quente, hein. E eles não param de falar. Cuidado com esse doce aí. Se abrir, você vai se queimar. Calma, gente, calma. Ok, ok, desculpa. Não, deixa ela. Eu quero entregar o prato. Eu não tô nem aí se eu vou queimar a mão. Aylan, cuidado. Tá bom, gente. Pelo amor de Deus, vocês não estão me ajudando. E aí, galera, fica quieto aí. Faltam quatro minutos, cara. Põe do jeito que tá, Aylan. Relaxa. Não prepara, Aylan. Não precisa pôr muito, tá bom. Tá, calma, gente. Eu sei. Eu vou pegar o de cima, eu sei. Deixa, mano. Você é agonia demais. Só tá atrapalhando pra lá. Ficou com açúcar aí. Tá bom, tá bom, Fabrício. Vai? Mas como? O mezanino é péssimo. Eles falam pra c****, ajuda quem não tem conhecimento nenhum. E eles dizem exatamente o passo a passo de como fazer isso. É natural que eles queiram despachar um candidato forte. Só não acho legal ser desonesto nesse sentido, né? Tá bom, Valter, já pode temperar. Vai batendo e pingando. Pode botar mais, é, vai. Isso. Isso. Pode pôr mais. Não pode ajudar, isso é uma competição. É uma prova de conhecimento, é uma prova de técnicas. Então, assim, isso pode ser uma grande desvantagem. Fabrício, tá achando muita gema pra pouco leite. Boto menos. Aí, pega o fuê, fica mexendo e coloca uma concha. Um fiozinho, um fiozinho, vai mexendo. Não para de mexer. Não para, é isso. Vai colocar no fio. Receber dicas é uma coisa, executar é outra. É como você tá na sala de aula e seu amigo te passa uma colinha da fórmula de física. Se você não souber aplicar, de que que adianta? Nada. Quanto tempo no forno? De sete a dez minutos, bem alto o forno. Eu coloco as empanadas no forno, coloco no máximo. Qual a temperatura? 180 mesmo? Como eu nunca fiz empanada, eu vou confiar na galera e aí eu abaixo. Só o recheio pode me salvar. Se todo mundo ouviu o mezzanine, botou a temperatura para baixo. Vamos lá, André. Eu fiz a empanada com dois tipos de queijo. Queijo Minas e um marronzinho em volta, que eu achei hiper saboroso. Alho poró, um pouquinho de bacon, cebola. Acho que faltou um pouquinho de tempo de forno. Tentei né, chefe? Muito salgado. A massa é cru. Parece de plástico. Horrível. Desculpa, chefe. A minha maior preocupação com a sardinha é conseguir filatar ela em um tempo razoável. Principalmente deixar zero espinho. Sem água. Vitor, a colher. Vai com a colher. Colher? Tira a escama com a colher, tira com a faca. Pelo amor de Deus, o que eu faço aqui? A colher tira tudo. Tem uma hora, tem tempo. Quanto mais ajudar ele, melhor. Vitor, Bourguignon, por favor. Estou pensando mil e uma maneiras de me defender, porque eu sei que vai vir chubum grosso pela frente. Não existe outra possibilidade. Tudo bem? Mais ou menos. Não, está tudo bem. O que aconteceu? Eu me enrolei, tentando tirar os espinhos da sardinha nos últimos 15 minutos, 12 minutos. E tive um problema para empratar. O empratamento saiu isso. Eu passei na tua bancada, tinha 10 minutos de prova. Você estava indo super bem. Eu fiquei com receio que a sardinha chegasse depois fria ou se eu colocasse de novo no forno, ela ressecasse. É a terceira vez que você emprata no último segundo. E é a pior de todas. Eu vou empratamento. Foi em menos. É, vem. Você quer fazer com ela também, cara? Eu olho para o Rafa e eu tenho vontade de xingar ele. Não me importo que eles se ajudem, só que alguém falando enquanto você está fazendo a prova, ainda mais de longe, tira um pouco a sua atenção. Desculpa, não posso fazer nada. Se eu puder contar com a ajuda do Will, eu vou contar. Inicialmente, eu vou colocar com alumínio, né? Eu não botaria, não. Forno alto e depois abaixo para 160. É, eu vou colocar 200 e depois abaixo. Sim, até o 210, vai tranquilão. Pô, gente. Sério? Velho, semifinal. Quer que ela vá para o final contigo? William, lembra aquele dia que você ficou falando com o Rafa e tudo? Então, tem um dia da caça e outro do caçador também, camarada. E hoje chegou o seu, você vai ficar escutando o que eu vou falar para ela. Posso jutar? Pode. Posso abrir a garrafa? Só abrir, por favor. Ei, desce aí. É só abrir. Aproveita e já fica, né? Eu não consigo abrir. Obrigada. Valeu.